O dia tava tão lindo, se eu não acerto sorrindo, porque eu não sei só pra virar Essa pessoa sou eu, melhor presente a vida, melhor que a vida não há E se você não se ama, não toma ninguém, ninguém vai te amar E vai cada momento, se você acabar, não vale a pena esperar E o tempo tá passando na velocidade, acorda pra vir Não pode faltar tempo pra felicidade, acorda pra vir E vou se tentar chorar no bloco da saudade, acorda pra vir Não pode faltar tempo pra felicidade, puxar comigo a dona nisso que eu vou puxar E bate no perno, grita bem alto, abre um sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz E ele não vê, grita bem alto, abre um sorriso, canta e diz Ninguém vai te amar Vem da cada momento como se você acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Acorda pra vida E depois tantas horas no bloco da saudade Acorda pra vida Não falta tempo pra felicidade Então bate no peito Pinta minha alma Abre um sorriso, canta em ti Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Pinta minha alma Abre um sorriso, canta em ti Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Eu disse, bate no peito Pinta minha alma Abre um sorriso, canta em ti Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Oh